Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Amores, eu vim aqui trazer pra vocês umas super novidades e oportunidade em Brasil. Falo aqui pra vocês da AYZ Modas. Já são parceiros, tem uma entrega super garantida com envios pra todo o Brasil. Aqui você vai encontrar macaquinho em crepe duna, tamanho M, G e GG, que é esse modelinho, gente. Esse modelinho tá com muita tendência, olha. Ele fica com a rosa aqui do lado. Lindo, gente, perfeito. Lembrando que aqui na AYZ Modas vocês vão encontrar peças a partir de 20 reais. Certo, gente? A partir de 20 reais você já encontra peças na AYZ Modas. Vestidos, macaquinho em crepe, tamanho único, vestindo até um manequim 42. Vai ter calças também, alfaiataria, do P ao GG. Calças também no crepe duna, do P ao GG. Vestidos em crepe duna, tamanho único, vestindo um manequim até um 42. Olha que lindo ele, gente. Perfeito. Shortz em alfaiataria e linho, do tamanho P, M, G e GG. Olha, já tem um xadrezinho, chamise em viscose, liso xadrez. Esse aqui é o short saia em bengaline, P, M, G e GG, com cinto. Esse outro aqui é um conjunto em linho, tamanho único, veste até um 42. E aqui você vai encontrar peças a partir de 20 reais. Tem o Instagram da marca pra vocês irem lá acompanhar, seguir bastante. A YZ Modas. Aqui eles fazem envio em excursões, em Santa Cruz, Caruaru. Vendas presenciais, aqui na Feira da Fundac, em Caruaru, Quadra B, Rua 13. Número do box, 465, 466, 467. E vocês que estão vindo aqui na Feira de Caruaru, venham aqui fazer uma visita. Você que compra à distância, está aqui o WhatsApp de venda. 819-9461-2200. A YZ Modas. Espera por vocês. Com entrega garantida, super confiável, com peças a partir de 20 reais. Mercadoria de altíssima qualidade, esperando por vocês. Então já entre em contato, não percam tempo, curta esse vídeo, já comenta e já compartilha.